Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje no game Eurotruck Simulator 2, mapa RBR, cidade de Conselheiro Lafayette. Já vamos aqui dar início a nossa viagem, vamos entrar aqui no estacionamento aqui, na parte de carga do atacado Marte Minas. Aqui o nosso reboque aí, já recebemos informações que o nosso reboque já está pronto para engatar e seguir viagem. Vamos ver o que a gente vai carregar né. O atacado fica aqui do lado, já tem um pessoal aqui esperando para entrar e descarregar também. Caminhãozinho da Coca-Cola. Já vamos esperar aqui o porteiro abrir, aqui do lado fica um ferro velho, olha só galera, quanta bagunça. Deixa eu até mostrar para vocês ali. Olha lá, um ferro velho e a nossa Scania hoje aí, 143H. Ah, nessa 143H na verdade é na modelo 113 né, ela muda por conta da motorização, se eu não me engano. Mas essa Scania aqui, ela é do mapa RBR, tá galera? Se você comprar o mapa RBR você já ganha essa Scania aqui, essa Scania que ela faz parte do mapa. O caminhão e o som tá, tá? Vocês sabem também que o som tá diferente aí da 113 do último vídeo né. E a gente vai carregar cerveja galera, vocês viram ali o reboque da Itaipava aqui em cima né. Só tô ajeitando aqui para a gente voltar de ré. E olha o bairro que legal aqui em cima, o bairro de Conselheiro Lafayette ó. Tá vendo? Que top. Bom, vamos já engatar aqui que a gente já sai e dá um rolê. Vem pra cá, um pouquinho pra cá, boa. Vamos gostar mais um pouquinho. É um bairro bem residencial né. Olha lá em cima só conta o prédio ali, residencial, muito top. Primeira vez que eu tô na região aqui de Conselheiro Lafayette no mapa RBR. Vamos conhecer o trecho aí com vocês né galera. Meu marcador de marcha aqui, o celular hoje morreu a bateria de novo. Eu acho que ele já deve tá pedindo pra aposentar né. Não tá aguentando nem mais rodar o app sem dashboard, segurar a bateria. Não sei se vocês conseguem ver a luzinha vermelha aqui carregando ó. Eita, o que aconteceu? Enroscamos em algum lugar? Deixa eu ver. Enroscamos em alguma coisa invisível hein galera. Não batemos em nada. Deixa eu dar mais uma rézinha aqui. Vou fazer um pouquinho mais aberta pra ver se ele passa. Vamos ver. Tá vendo? Tô batendo em alguma coisa. Que loucura. Vamos ver se esse portão tem que abrir 100%. Pode ser isso né. Ah, era isso ó. O portão não tava aberto 100% né Andrade. Olha que legal aqui pra cima o predinho. A gente vai pegar aqui pra direita a saída né. Tem uma descida ali embaixo. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho do mapa né. Olha que legal. Aquele trecho ali atrás. Descidinho. Aqui o atacado ó. Aqui o atacado ó. Marte Minas. Atacado e varejo ó. Tem os preços das coisas aí ó. O Silom, o Bonestré. É, então tem o preço da cerveja hein. Quanto será que tá a cerveja aí? Se tiver barato a gente já carrega aqui pra Scania né. Eu não vi pra onde a gente tá indo. Deixa eu ver aqui. Opa, segura. Eita amiga. Freia assim não meu. Não pode frear, mas não estaciona né. Deixa eu ver aqui pra onde estamos indo. Vamos fazer a entrega lá em Itaipava. Na cervejaria Itaipava. Vamos levar os vasilhames né. Vamos embora. A polícia de Minas ali que legal a viatura. Olha a polícia militar aqui. Hoje é diferente, tá vendo só? A pintura. Show né. Pra dar aquele realismo maior. Eita aqui. Essa Scania aqui. Ela é mais sofrida que a outra hein. A gente nem tá tão pesado assim. Ela já tá sofrendo na subidinha aqui ó. Mas achei mais legal dela aqui foi o som do motor do que a do último vídeo. Essa daqui tem um som mais caprichado aparentemente. E é gratuita né. Comprou o mapa. Você já recebe ela. Cargas específicas. Faixa à direita. Mais um pedágio aí na frente. Na verdade o primeiro pedágio do vídeo né. Hoje aqui a mudança de marcha aqui vai só no sentimento. Porque eu não tenho ali a indicação no visorzinho. Vamos passar aqui pelo sem parar. Deu bom? Deu. E é justinho aqui hein. Saída do pedágio aqui bem justinha. Complicada. Minas Gerais é muito bonita né. Mas é um sobe e desce de morro danado aqui nesse trecho hein. Fim de semana chegou né galera. Um bom sabadão aí pra vocês. Um bom fim de semana. Espero que vocês curtam aí bastante com a família. E não esqueçam de deixar o like aí hein galera. Essas aqui só tem 10 marchas hein. Tô conseguindo ver a marcha aqui pelo visorzinho do painel. Final de semana chegou. É a época de vocês deitar no sofazão. Fazer aquele... Cafézão da tarde. Assistir os vídeos do Andrade né. De boa. Mas não tem uns lugares aí que tá um friozinho. A noite tá chegando um forte. Já põe um cobertorzinho. Pra ficar mais aconchegante. E olha que lugar bonito aqui ó. As casinhas. Bem caprichado o mapa né. E é isso aí galera. O mapa RBR tá chegando. Como falei em vídeos anteriores aí. Tá chegando lá pra... Minas Gerais. Belo Horizonte hein. Logo mais. Chegando em Belo Horizonte. Já tem um... Uma paginada no Facebook aí. Do mapa RBR. Já tem umas screenshots lá de BH. Tá ficando. Linda, linda, linda. Eita que reboque é esse hein. Que reboque exótico é esse aqui. Deixa eu ver. Eita. Esse reboque aí é novo hein. Esse reboque aí é novo hein. Tem um reboquezinho tonado aquele hein. O famoso dois em um né. Nossa. Eu sempre tenho o costume de passar a décima primeira e a décima segunda. E essa aqui não tem né. Aí dá essas... Subida no giro aí do motor. Chegando em Carandaí. Carandaí. Tá aí cidadezinha de Carandaí. Bem populózinha também aí. Cheia de predinho. Olha que bacana aqui o trechinho. Não amigão. Não entra não. Segura. Achei que ele ia jogar o caminhão na nossa frente ali. Rio Carandaí. A ponte do Rio Carandaí. Mas embaixo não tem só o rio não. Tem linha de trem. Tem umas casas aí pra baixo. Tem casa no morro aqui. Perigoso hein. Casa no morro. E a galera tá pedindo aí aquele mapa BR né. Falar em perigoso. Com aquelas estradas das transamazônicas. Já estamos providenciando hein galera. Já tô baixando aí. Configurando o mapa. Em breve vocês vão ver o Andrade. Atolando aí os caminhões aí lá pela transamazônica. E atolando o caminhão aí. O board hein. A câmera interna aí pra. Maior imersão aí. Pra vocês verem a água batendo aí ó. Aqueles alagamentos brabo lá. Estamos chegando aí na região de Ressaquinha agora hein galera. Cidade de Ressaquinha. Passando na sua tela agora. Ressaquinha deve ser a cidade dos pingunços né. Será que é por isso que tem esse nome? Supermercado ideal. Aquela mansão. Alguém falou que alguma coisa é da prefeitura aí em cima né. Se eu não me engano no vídeo que eu passei aqui já. Olha que bonito aqui. No jardim né. Top demais Minas Gerais. Você tá doida. Deixa eu ver quantos km tá faltando. 160 km ainda de viagem. Vamos pôr esse cânia pra andar né. De caminhão aí. Parada de caminhão ali cheia. Olha o carrinho do Mr. B. Olha aí. Pequenininho. Esse carrinho aí no futuro vai ser o que vai reinar né. Pelo preço que tá indo aí os combustíveis aí. Aumento todo mês. Carrinho econômico. Carrinho leve aí. Que gasta pouco pra andar aí na cidade. Acho que vai ser o que a galera vai priorizar aí no futuro próximo né. Principalmente se for elétrico né. Esse dia eu tava vendo uma matéria aí. No site falando que carro elétrico ele é mais poluente né. Se você for considerar assim desde a fabricação dele até o descarte das peças né. Ele agrede mais o meio ambiente do que o carro a álcool por exemplo. Produção de álcool né. Do combustível. E a utilização do carro se somar todos esses fatores né. E comparar com o carro elétrico lá aqui. A fabricação da bateria e o descarte depois. É o carro estão analisando agora falando que. O carro a álcool. Ele tem mais. Ele agrede menos o meio ambiente né. Ele é mais eficiente né. E no Brasil a gente tem essa possibilidade de usar. Só que acho que a maioria não usa álcool né. Eu mesmo difícil colocar álcool no carro. Eu sempre coloco gasolina. Mesmo o carro sendo flex né. Olha o cabana da Mantiqueira e o restaurante. Restaurante cabana da Mantiqueira. Estranho. E aí. E aí. E aí. A estradinha aqui parece um trecho de serra, né? Descida, cheia de curva. Tô gravando esse vídeo aqui, sabadão, às 18 horas. Vou tentar postar hoje ainda, tá, galera? Tentar postar hoje pra vocês, pra vocês não ficarem sem vídeo no sabadão, no vídeo do Andrade. Passar aqui na cobrança automática do Sem Parar. Chegar mais cedo no destino, né? O cliente fica feliz. Já cobrou. Bora. Agora, o que menos agride o meio ambiente e o que é menos poluente, com certeza, é o caminhão do Andrade, né? Emissão zero de poluição. Caminhão do Andrade aqui. Qualquer caminhão aqui. Pode ser 113, o jacarezão antigo, as novas. Aqui o consumo é sempre top. Poluição zero. Eficiência total aqui do Andrade, hein? Virtual, né, galera? Não vai poluir, né? Estamos a 257 km do Rio de Janeiro, hein? A gente tá destino aí, cidade de Itaipava. A gente passou ali por Barbacena. Barbacena é onde tava aquele prédio lá da prefeitura. E o restaurante lá, Casa da Mantiqueira, né? Aproveitar a descidinha aqui, ó. Vou embalar a Scania. Desculpa, galera. Posso ser danada. A garganta coçando. Tomar uma geladinha pra dar uma lubrificada na garganta. Sabadão, domingo, né? A gente pode tomar uma cervejinha ali com moderação, tranquilo. Tá descansando em casa com a família. Será que a gente já tá chegando aí na terra do Romário? Tá quase, né? Deixa eu ver quantos km faltando aqui. 110 km até Itaipava. Itaipava fica um pouquinho antes, né? Da cidade do Rio. Fica na esquerda, né, Matiu? Eita, segura. Eita, segura. Estamos aqui chegando em Santos Dumont. Fica aqui na direita pra não atrapalhar o trânsito, né? Nossa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Quase que a gente pegou acesso Da rotatória ali Mas dava pra sair por aqui Mas a gente ia perder um tempinho ali Quase que eu fui na onda ali Seguindo o policial Deixa eu ver como é que a gente tá de diesel Tá com 3 quartos de tanque ainda Tá bom Tinha um graal pra abastecer aqui Tem até uns busão parado ali Caminhão da Sheila Belaver Tá cheio ali o postinho A fábrica da Mercedes Aqui a nossa direita Tem uma saída aqui pra pegar Será que eu vou pegar o serviço Essas usinas aqui embaixo Essa casinha aqui no morro Que da hora Deve ser bem ruim Morar assim em beira de estrada Deve ter um barulho danado De carro, caminhão passando Madrugada Todo horário Acho que pra quem sempre morou Acaba acostumando Mas pra quem Sai de um lugar tranquilo E morar Do lado de uma rodovia Acho que aí sofre Eu não sei Eu acho que eu não sofreria tanto Eu durmo Onde eu deito Se pode dar o barulho que for Acho que eu durmo bem ainda Durmo de boa Como diria né O Andrade é bom de cama né Deita e dorme Juiz de fora Petrópolis Casa Ceasa Minas Olha o Ceasa aqui A esquerda Fica aqui embaixo O Ceasa Muito top né Ceasa geralmente Dá pra pegar bastante carga né Verdurinha Pra transportar Tem bastante frete Nesses Ceasas aí Se tivesse em serviço É só levar o caminhãozinho Encostar no Ceasa E carregar É só levar o caminhãozinho É só levar o caminhãozinho Saudade aqui de Minas Que viagemzinha top Paisagens agradáveis Trecho bacana Estrada boa Vários graal né Se precisar parar Pra ir no banheiro Fazer um lanche Descansar Graal Tem bastante Bastante estrutura Aqui as estradas De Minas Gostei Fazia um tempo Que eu não rodava Aqui nesse trecho Aqui nesse trecho Vídeo Vídeozinho mais ou menos longo né Vamos ver se a galera vai assistir né O pessoal pede aí Vídeo longo Vamos fazer um teste aí Se você assistiu o vídeo Até agora aí Que ainda vai demorar um pouquinho Para pagar Mas pelo menos até agora Você já Assistiu Coloca aí no comentário Eu assisti Só para eu saber Se você assistiu o vídeo Até esse ponto Pelo menos Quantas pessoas vão comentar A média Que eu tenho lá No painel lá Do Youtube Que o pessoal assiste né É uma média né Claro que tem gente Bastante gente Que assiste do começo ao fim Tem aqueles que entram Ficam um minuto E saem né Do vídeo Mas em média O pessoal assiste 7, 8 minutos Aí de vídeo Mas como eu fiz A enquete Um tempo atrás Aí perguntando Qual era o tempo Ideal de vídeo né Vocês falaram aí Mais de 40 Mais de 40 minutos Vamos ver Quem pediu aí Se vai assistir mesmo Olha o Semparaya Nossa Nossa tá dando um soninho Agora Sabadão Já almocei Já tomei aquele café Da tarde né Daí vim gravar o vídeo Vai dar aquele soninho Vai ter que editar o vídeo Ainda e subir pra vocês Vamos ficar firme aqui E concluir a entrega Opa Segura Curvinha Curvinha Meia fechada Ficar aqui na faixa da direita Pra não atrapalhar o fluxo Deixa eu ver Que carro é esse aí Que eu não vou comprar mais Ah não Apesar que ele bater Eles bateram né Achei que era defeito De mecânica Mas já to vendo A roda torta ali Eu vi dois carros Igual ali Em dois Nos dois guinchos Falei pronto Esse carro aí Deve ser ruim De De mecânica Só quebra Mas os dois bateram Com a frente ali Detonada Esse de trás Faltando aí 35 km Galera Tamo chegando aí Na fábrica Da Itaipava Vamos conhecer A fábrica Da Itaipava Aqui no Rio Deve ser a sede né Itaipava Na cidade De Itaipava Aí ó Vou fazer pra vocês Lá que os dois Bateram de frente Deve ter batido De frente Os dois Deve ter batido de frente Os dois hein Pareceu uma vermelha Daí a bonita É essa hein Tá zerada Quem gosta de Kombi Carro antigo né Kombi Pra quem gosta aí De transportar Uma galera Até mesmo material Feirante Acho que não tem carro Melhor né Pra trabalhar Do que a Kombi Até hoje Olha a fábrica Da Nestlé Meus amigos Aí curte o chocolate Só pedir pro Andrade Que eu levo direto Da fábrica Fábrica da Nestlé Show hein Que dia a gente Vem pegar uma carga Na fábrica da Nestlé Olha a entradinha Aqui ó Mostrar pra vocês Olha a entradinha Da fábrica da Nestlé Bonita hein Grande Opa Quase que eu tô batendo Aqui no caminhão Segura Andrade Olhando a fábrica ali E a estrada Fazendo a curva E a estrada Eita Mas tem uns roda preso Hein Oxi Maria O cara tá andando A 50 km Até que difícil Tô com o amigo Opa O Andrade Comendo marcha De novo Então eu não pôr Marcha aqui Não tem Querendo ou não O visorzinho ali Faz falta Viu Na viagem Aqui a marca Mas é bem Pequenininho E a décima marcha Aqui da A décima e última marcha Aqui da Scania Ela Estica bem né Ela pede uma décima primeira Parece E aqui Acho que já estamos no Rio mesmo A polícia Já mudou a viatura Tá vendo Viatura azul e branca Já é do Rio de Janeiro Passar aqui No sem parar Acesso aqui Exclusivo Aqui pra quem tem Sem parar Aproveitar né Acho que a gente já está perto Do cliente Estamos aqui na região De Itaipava Olha lá a fábrica Da Itaipava Que top Vamos carregar lá Olha lá O logo da Itaipava Igual da latinha né Branquinho Que show de bola hein Só tomar uns goró A gente ganha uns fardinho aí Subir aqui Vamos liberados aqui Pra entrar e descarregar Vamos ver se a vaga É fácil né Que a empresa grande Dessa aqui Tem que dar uma estrutura aí né Pra manobrar aí dentro Do pátio Que é o tamanho da empresa Tamanho do prédio Tem outra portaria ainda Outra cancela aqui Tá doido Vou mostrar pra vocês aí Olha que bacana O reboque da Itaipava A fábrica da Itaipava Top demais hein Opa Não vai deixar na mão Scania Vambora Vambora A fábrica de virar pra cá Vamos seguir o GPS né Olha que vista top Aqui de cima Da empresa Tem até uma igreja lá Que eu nem tinha visto Ali embaixo Show E agora Eita Acho que tem que entrar aqui hein Sãos e Salmos Sãos e Salmos Matilde Cadê a vaga Lá no fundo Dentro do galpão hein Nossa Não conhecia essa empresa não hein Que show Se você queria espaço Andrade Toma ele espaço então Olha o tamanho do galpão Só pra você manobrar Tá louco Se o Andrade queria espaço Toma ele espaço aí Vambora né Vou pôr a braba lá na vaga agora Será que é aqui? Não Não é aqui não Cadê a vaga? Nossa É do outro lado Vai pra lá Vai pra lá hein Dá pro canto Deixa eu jogar pra cá Vamos indo na manha Pra gente não perder a vaga O bate é muito grande Você tá doido? Tá doido Nossa Eu joguei o reboque lá do outro lado O que que o Andrade tá fazendo? O Andrade fica estacionando da maneira mais complicada né Pra que facilitar né Mas podemos se complicar né Olha 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 Também letrou aqui a vaga hein Só puxar um pouquinho pra frente Boa Vamos ver como é que ficou Ué Agora desmarcou Deixa eu puxar só um pouquinho pra trás então Pronto Tá aí os amigão que vai ajudar a descarregar aqui o reboque Já tão ali só esperando a gente desligar o motor Bora trabalhar né Chega de bapinho aí Pessoal empresa grande dessa Os chefes não tão nem conseguindo acompanhar o que cada um tá fazendo Os caras ficam aí ó Batendo papo aí no meio do pátio ó Em vez de trabalhar Tá beleza galera Mais uma entreguinha feita Vou colocar o funcionário aqui da Taipava Pra descarregar o reboque E Não esqueçam de deixar o like aí Dedão pra cima Se inscrevam no canal Ative sininho Comenta Tamo junto E Até o próximo vídeo Tchau